O Superior Tribunal de Justiça arquiva a investigação contra procuradores da Lava Jato. Reportagem de Vitor Hugo Salina. O inquérito aberto pelo próprio presidente do STJ, ministro Humberto Martins, tinha como objetivo inicial a investigação de seis procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, incluindo Deltan Dallagnol. Humberto Martins baseou seu inquérito em supostas conversas de autoridades do Poder Judiciário, vazadas pelo site The Intercept. Nas mensagens, havia alegações de que integrantes da Força-Tarefa Lava Jato estariam tentando investigar ilegalmente ministros do Superior Tribunal de Justiça. No documento, o presidente do STJ defendeu que não se apurou quaisquer indícios de crime, aos quais se havia suspeitas. Abre aspas. Não obstante as notícias da imprensa, veiculando fatos que em tese poderiam configurar crimes, não se apurou qualquer indícios de conduta delitiva que eventualmente pudesse ter sido praticada pelos agentes públicos que constam como autores nas notícias divulgadas nacionalmente. O ministro também pediu que fosse encaminhado o ofício à ministra Rosa Weber, que havia determinado a suspensão do inquérito ainda em 2021. Já nesta segunda, a magistrada afirmou em despacho que o caso perdeu o objeto para ser julgado. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro comemorou a decisão nas redes sociais. Abre aspas. As supostas conversas vazadas pelo The Intercept mostravam mensagens trocadas entre integrantes da Força-Tarefa de Curitiba e a Procuradoria-Geral da República, em que a delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de 2017, era citada. O empreiteiro havia acusado o presidente do STJ de recebimento de propina. A acusação foi arquivada à época, sem investigações, pela então procuradora-geral da República, Raquel Dodd. Apoio.